Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Acelera Export, um canal de comércio exterior. E você que acompanha nosso canal, você sabe, aqui nós temos mais de 670 vídeos para te ajudar. Para você que quer exportar, para você que quer importar, você que é empresário, empresária ou um profissional e quer entrar nesse mercado que mais cresce no Brasil e no mundo, o mercado do comércio exterior, tá certo? O mundo está globalizado e você precisa entender cada vez melhor como operar no comércio exterior. No vídeo de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre isso aqui, ó. Ex-tarifário. É um vídeo para o pessoal que quer trabalhar com importação. O ex-tarifário é um regime aduaneiro especial que traz muitos benefícios para quem importa, dando isenção tributária, tá certo? Do imposto de importação. Só que tem várias regras. Você gostaria de saber detalhes sobre esse regime especial? Se sim, fica nesse vídeo até o final. Logo após a vinheta, você vai acompanhar esse conteúdo passo a passo. Você vai ver como funciona esse regime, tá certo? E se você ainda não assinou nosso canal, assine agora. Eu quero muito que você se inscreva aqui, dá teu like, não deixa para o final, manda teus comentários, tira tuas dúvidas e visite o nosso website, aceleraxport.com e contrate nossos cursos, os cursos de exportação e os cursos de importação, tá certo? Para que você avance e se capacite, tá bom? Agora sim, logo após a vinheta, assista esse vídeo até o final. Bom pessoal, ex-tarifário. Vamos entender isso aí direto ao ponto. O que é o ex-tarifário? O ex-tarifário é um regime de exceção à regra tributária da TEC. A TEC é a tarifa externa comum que incide sobre os produtos que são importados ou exportados aqui no Brasil. Cada produto tem um NCM e esse NCM vai estar atribuído a ele, no caso da importação, diversos impostos, começando pelo imposto de importação, que você precisa pagar para poder internar, tá certo? Importar esse produto. E o ex-tarifário, ele serve para quê? Para dar um benefício. Então, aí ó, na tela, eu estou colocando para você o link e você encontra esse link aqui na descrição desse vídeo, que é um portal do governo que faz a gestão do ex-tarifário. Lá você tem as leis, tá certo? Os regulamentos e também as novidades. Inclusive, lá nesse portal, que eu vou mostrar para você aqui agora, você está vendo aí na tela, tem inclusive uma consulta pública onde você pode ver os produtos que já tem o ex-tarifário. Ou seja, que tem essa isenção. Agora, é uma isenção tributária temporária e tem algumas regras importantes para você saber como funciona, tá? Então, vamos lá. Então, eu já expliquei que a TEC é a tarifa externa comum, tá certo? E na TEC, aí no lado você vê, tem uma analista dos produtos, tem os NCMs. Cada NCM desse tem um imposto de importação e os demais impostos. O ICMS, você tem o PIS, COFINS, toda a carga tributária incide sobre esses NCMs. No ex-tarifário, se esse produto atender às exigências que a lei determina, Por exemplo, não ter similar nacional. O produto, se ele não tem um bem de capital, que não tem similar produzido no Brasil, pode pleitear o ex-tarifário. Assim como os produtos de informática também. Então, quem é que regula? Quem é que diz se pode, se não pode? É o Ministério do Desenvolvimento e Comércio Exterior e Serviços, o MDIC. E dentro do MDIC, você tem a CAMEX, tá certo? Que é a Secretaria Executiva da Câmara de Comércio Exterior. E abaixo da CAMEX, você tem o GSEX. O que é o GSEX? Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior. O GSEX é que avalia as solicitações dos empreendedores, dos importadores brasileiros, pra determinar se um determinado produto pode aplicar, ou seja, pode ser isento de imposto de importação por estar dentro da lei do ex-tarifário. Então, quais são esses fundamentos? Agora vamos ver passo a passo os fundamentos do ex-tarifário. Primeiro, o objetivo. Pra que ele foi criado? Ele foi criado, pessoal, pra estimular o investimento produtivo e melhorar a infraestrutura de serviços do Brasil. Por isso que ele é dado para os bens de capital, que se chama BK. Os bens de capital têm uma sigla que o governo considera BK, bens de capital. E os bens de informática e tecnologia, que é chamado de BIT. Então, foi dada essa isenção temporária para que melhore a infraestrutura do país. Esse é o objetivo. Agora, e qual é o benefício? O benefício é a redução temporária do imposto de importação. Não é permanente, porque pode ser revogado a partir do momento que uma indústria nacional passe a produzir aquele produto que entrou como ex-tarifário. É revogado esse direito e você terá que ou pagar os impostos para importar o produto que você gostaria ou comprar na indústria nacional. Agora, bens, eu já expliquei que ele é determinado, ele é concedido para bens de capital ou para os bens de informática e telecomunicações. Já falei isso. Redução. Qual que é a redução? Ela é concedida aos bens requerentes determinados. Se você não fizer a requisição daquele suposto bens de capital ou de tecnologia para aplicar o ex-tarifário, não tem a isenção. Você precisa passar por essa peneira, essa malha fina do processo que o GSEX, que eu já expliquei, faz. Então, qual é a condição? A condição para que esse benefício seja dado pela GSEX é que não tenha produção nacional considerando o critério de desempenho, prazo de entrega dos fornecedores anteriores e também o preço. Então, é feita essa avaliação e é concedido ou não o ex-tarifário. E qual é a base legal? É a portaria ME 309 de 2019 e a portaria ME 324 de 2019. Eu vou deixar também esses links das leis, se você quer saber mais, aqui na descrição do vídeo. Procura lá que você vai encontrar essas portarias para que você entenda mais e possa avaliar melhor. Muito bem. Bens de capital, como eu já expliquei, bens de informática, o BK ou BIT, pode participar do regime ex-tarifário. Agora, quando esses bens são usados, não se aplica. Então, quando esse produto é usado, não entra o ex-tarifário. Então, você não pode ter um ex-tarifário para um produto usado. Muito bem. Não se aplica para auto-peças. Por quê? Auto-peças para carros é considerado bem de consumo. Logo, ele não entra. E não se aplica para todos os bens de consumo. Então, primeiro, tem que entender se aquilo que você quer importar é considerado, a sua natureza daquele produto, bens de capital. O bens de capital, normalmente, são equipamentos, máquinas que são usados para gerar outros produtos. Então, máquinas, em geral, são bens de capital. Tem os duráveis e os não duráveis. Muito bem. E, por último, não se aplica a sistemas integrados. Isso tudo você vê no regulamento que eu vou deixar aqui no campo de comentários desse vídeo. Então, pessoal, o ex-tarifário, de forma geral, é isso. E é muito importante porque uma mercadoria, uma máquina que custa 200 mil dólares e tem um imposto de, por exemplo, imposto de importação de 14%. Vamos fazer aqui a continha, 200 mil dólares, vezes 14%. Dá 28 mil dólares de imposto de importação. Só de imposto de importação. 28 mil dólares. Vou considerar aqui um dólar de 4,90. São 137 mil reais que você pode economizar no imposto de importação se conseguir o ex-tarifário. Então, você tem que ficar atento para saber se aquela máquina que você quer importar, ela já tem o ex-tarifário. Você tem aqui nesse vídeo o link que você pode acessar o portal do ex-tarifário e saber se sim ou se não. E aí, você pode economizar esse valor, um valor parecido com esse, dependendo da máquina, dependendo do equipamento que você está importando. Você vai verificar com o seu despachante a alíquota correta do imposto de importação. E se você tiver o ex-tarifário homologado pelo GSEX, você vai poder economizar esse dinheiro para poder investir no capital de giro do seu negócio. Tá certo? Então, é isso que eu tinha para vocês hoje. O ex-tarifário é muito importante. E se você necessitar consultoria nessa área, nós temos parceiros que fazem esse trabalho, esse acompanhamento, tá? Para que você tenha segurança e não venha a ter problemas. Porque se você não fizer direito, isso pode gerar, como sempre, multas, atrasos, complicações. E se o equipamento chegar aqui e for descaracterizado pela Receita Federal, como participante do ex-tarifário, mas seja uma fraude, você pode ter muitos problemas. Então, é importante que você consulte um profissional qualificado para te dar essa consultoria. E nós temos esses contatos. É só você mandar um e-mail para nós. Contato. Arroba.acelerexport.com Fale comigo. Nós vamos fazer uma proposta de trabalho para você. E a gente vai te dar essa assessoria. Tá bom? Se você gostou, dá teu like agora. Faça teus comentários. Compartilhe esse vídeo nos teus grupos de WhatsApp. E nos vemos na próxima semana com mais um conteúdo para te ajudar. Seja para você que quer importar ou exportar. Conte conosco. Esse é o canal Acelerexport. A gente se vê na próxima semana. 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 A gente se vê na próxima semana.